A The Furlan na sua casa nos proporciona experiências incríveis e hoje a gente está aqui na companhia da Thaís e do Sérgio para mostrar mais uma obra entregue, mais um projeto idealizado aqui pelo grupo The Furlan Primeiramente eu gostaria de agradecer ao casal pela abertura do espaço e parabenizar por mais essa conquista que vocês tiveram que o sonho planejado acaba sendo um sonho, né Thaís, após a aquisição do apartamento eu queria que você falasse para a gente como você conheceu a The Furlan o que te levou até a nossa marca? A The Furlan nós conhecemos através de indicação de amigos de outras pessoas que já haviam feito projetos lá na The Furlan então nós tínhamos ótimas indicações e seguimos até a loja para fazer o projeto, para fazer a avaliação, né do que a gente tinha aqui em relação ao tamanho e tudo mais então desde o início nós tivemos um ótimo atendimento desde a loja desde a disponibilidade de vir aqui e fazer as medições da equipe que veio aqui em casa para poder medir, fazer todo o processo depois comparecemos novamente a loja para acompanhar o projeto foi todo o desenho, todo o planejamento que foi oferecido aqui para casa, né Vida? Excelente! Olha que bacana, você já chegou na loja super segura porque nada melhor que a credibilidade de ter sido indicada por alguém que já fez e que teve êxito aí no processo chegou a loja cheia de ideias, porém precisava de uma assessoria para organizá-las, né? Isso é muito importante, né Thaís e né Sérgio, pegar todas aquelas ideias, organizar isso através do direcionamento de um profissional E com o grupo The Furlan vocês encontram tudo isso na nossa loja, né? Nossa equipe é super capacitada, super solista, faz um projeto muito mais que bonito, faz um projeto super funcional E a gente vê que aqui no apartamento da Thaís e do Sérgio foi aproveitado cada espacinho Exatamente! Foi aproveitado realmente cada espaço e pensando no que nós já tínhamos, né? De imóveis dentro do apartamento, então foi tudo super bem aproveitado, todos os espaços realmente Passada essa euforia da parte de compra, chega a hora de fazer acontecer um dos principais pilares da The Furlan Que eu não me canso de falar e não me canso de elogiar, que é o nosso pós-venda A gente fala que é um pós-venda diferenciado justamente por ele ser personalizado e ele ser sempre atuante Porque a gente entende ainda mais nos últimos tempos, né? Que a gente está vivendo um novo normal e tivemos que adaptar muitos dos nossos processos Por conta das agendas dos clientes, por conta do home office Que passou a fazer parte da vida dos nossos clientes também E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de todas as surpresas boas com pós-venda da The Furlan Entrega, montagem, cumprimento de prazos, comprometimento da equipe E o acompanhamento da nossa central de atendimento Bom, o nosso processo de pós-venda foi realmente incrível Todos os prazos, né? Nós fechamos isso dentro da pandemia Então, eu gestante na época, né? Então, a gente fechou o processo todo dentro da pandemia Mas todos os prazos foram cumpridos Tudo ali dentro do prazo, realmente toda a montagem, toda a entrega de materiais Foi tudo cumprido dentro do prazo, realmente Extremamente organizados, né? Muito organizados Nós sentimos muita segurança também, desde o início do processo A parte de pós-venda também, montagem Em questão de saúde, né? Porque as pessoas que vieram montar, as pessoas que vieram aqui medir Toda essa parte de pós-venda, né? Esse acompanhamento foi feito sempre com máscara Sempre com toda a segurança, né? A qual essa pandemia exige, né? Então, a gente sentiu muita segurança no processo E não tivemos atraso com nada, né? Tudo realmente foi cumprido nos prazos De acordo com o que a gente tinha combinado Acompanhamos a montagem aqui, né? Todos os dias Sim, quando a gente fala que teve que se adaptar ao novo normal É justamente todos esses pontos Adaptação aos novos protocolos Para não colocar em risco nem os nossos colaboradores E muito menos os nossos clientes Por ser um serviço de grande contato Eles trabalham diretamente dentro da sua residência E a gente sempre fala que a nossa equipe de montagem é sensacional É a cerejinha do bolo Eles que fazem acontecer E dá esse acabamento fenomenal que vocês estão vendo, né? Nos móveis aí, através das imagens E esse projeto ficou muito bonito E eu queria mais uma vez agradecê-los E parabenizá-los aí por mais essa conquista junto ao grupo de Furlan Imagina, nós que agradecemos o compromisso, né? Da empresa E somos mais um defensores da marca, né? Não só como os amigos, né? Que nos fizeram essa indicação Nós hoje também indicamos a DeFurlan Para outros amigos, né? Olha que bacana Essa ênfase do nosso trabalho É nisso que a gente acredita Transformar clientes aí satisfeitos Em parceiros e multiplicadores Vem pra DeFurlan! E aí E aí E aí E aí